O que é que é? Francisca? Ah, pode ser... Olha, não me como as boletes. Acho que é assim. Tomate-se? É bom? O que é? Anda babando tudo. Que babas-te doite! Espera aí. Ah, sim. É uma vestinha, também não deixa dar uma vestinha. É uma vestinha. É uma vestinha, também. É, é... É, é... É, é, é...